É engraçado, a NFL parece que do nada tem um monte de notícia ao mesmo tempo. Saiu coisa de que o draft vai ser nos Lagos do Belagio, lá em Las Vegas. Depois eles desmentiram, na verdade, vai ser a parte da recepção que vai ser mais lá nas fontes. Mas o draft vai ser num palco normal, como sempre foi, mas vai ser em Las Vegas. Falando de Las Vegas, os Raiders mudaram oficialmente o seu nome pra Las Vegas Raiders. E o assunto principal desse vídeo aqui, Eli Manning anunciou sua aposentadoria. Um baita jogador, a gente vai falar bastante dele agora. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Recado rápido, nesse sábado, dia 25 de janeiro, tem evento lá na Urlaker Shop comigo e com o Paulo Mancha, comentarista da ESPN. Você que não pôde ir, porque infelizmente as vagas já esgotaram, ou você que não é de São Paulo, não poderia ir de forma alguma, vai ter transmissão ao vivo, cara. Então siga, primeiro se inscreva aqui no Golim Sports e siga a Urlaker Shop lá no Instagram e eu também lá no Instagram, pra ficar sabendo tudo que vai rolar, que vai ser muito bacana, tá bom? Como eu disse pra vocês dessas outras duas notícias, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aprofundando um pouco mais. O objetivo do vídeo de hoje é mais ser uma homenagem a um jogador que nos deixa, e que horror, parece que ele morreu. Mas na verdade é do Eli Manning que está se aposentando, anunciou hoje a sua aposentadoria. Desde 1998, quando o irmão dele, o Peyton Manning, foi draftado, até ontem, tínhamos pelo menos um Manning na NFL, e antes também, com o pai deles, o Archie Manning. E inclusive é interessante, porque é uma família tão boa nisso, que no futuro a gente deve ter um Manning também, porque o sobrinho deles tá indo muito bem no high school. Então, nós que vamos acompanhar a NFL aí por muitos e muitos anos, a gente deve ver mais um Manning na NFL. Mas hoje eu queria falar do Eli, tá? A gente, eu não tinha o canal ainda quando o Peyton se aposentou, mas é um baita de um jogador, um dos melhores da história. O Eli não é um dos melhores da história, mas é um dos mais marcantes pra esse momento. Muita gente que assiste a NFL há poucos anos, pelo menos desde 2004, que foi quando ele entrou na NFL, nos Giants, conhece e gosta da figura do Eli Manning. Eu tenho amigos, fãs dos Giants, que nesses últimos tempos foram mais Rogério Senni, assim. Tá na hora do cara aposentar e tal. Eu e o Otávio, lá no podcast Golem Sports, aí o link na descrição, a gente já falou muito e a gente concorda com o fato de que os Giants erraram de colocar o Daniel Jones nessa primeira temporada. Agora que terminou a temporada, a gente viu que o resultado não foi nada do que se esperava. Os Giants foram mal do mesmo jeito. Então, já que mal ou mal de qualquer jeito, ficou muito feio a questão do Eli Manning ir pro banco, depois jogar quatro, três, acho que foram três jogos, né, quando o Daniel Jones machucou, e agora ele se aposenta, sabe? Um cara como o Eli Manning merecia uma última temporada. Merecia um jogo em que ele soubesse que era o último. Talvez o último jogo que ele jogou ele soubesse dentro dele que ele não ia jogar mais. Mas mesmo assim, eu acho que não foi tão legal. O Eli Manning jogou quatro jogos apenas nesse ano. No primeiro ano da carreira dele, que foi em 2004, quando ele foi draftado com 23 anos, ele jogou nove jogos, não foi bem e tudo mais. Pra quem não conhece os feitos do Eli Manning, foram quatro Pro Bowls, ou seja, selecionado como um dos melhores quarterbacks do ano, e dois Super Bowls ganhos. Aí vem a parte, e eu queria ser muito sincero aqui com vocês, eu sou torcedor dos Patriots. Os dois Super Bowls que o Eli Manning ganhou pelos Giants foram contra os Patriots em dois momentos que é muito tenso pra um torcedor. Em 2007, os Patriots estavam com uma temporada invicta, 16-0, enquanto os Giants foram pros playoffs em um wild card. Eles fizeram uma temporada 9-7, se eu não me engano, 10-6, aqui tá 10-6. Exatamente, os Giants fizeram 10-6, tiveram que ganhar os seus quatro jogos de playoffs, e ganharam dos Patriots no Super Bowl, a recepção de capacete e tudo mais. No ano passado eu fiz uma semana comemorando o Super Bowl, e eu fiz um vídeo que era dos jogos mais incríveis do Super Bowl, e eu coloquei esse como um deles, porque independente de eu ser fã dos Patriots e o quanto isso é tenso, foi um baita Super Bowl, e colocou o Eli Manning como um cara que se podia confiar, sabe? Eles foram pros playoffs desde que o Eli Manning entrou no time, os Giants foram em 2005, 2006, 2007 em que ganharam o Super Bowl, 2008, 2011 ganharam o Super Bowl, de novo contra os Patriots, e 2016 em que saíram bem rápido ali, na verdade tirando os dois anos de Super Bowl, eles sempre saíram na primeira vez. O Eli Manning foi pro Pro Bowl quatro vezes, e ele não era o mais genial dos quarterbacks, ele tinha bastante interceptação, ele terminou a carreira dele com 366 passes pra touchdown, e 244 interceptações, o que não é a melhor estatística, mas eu acho que a questão sentimental, a questão emocional de um quarterback pro time é muito melhor. Não tenho dúvida nenhuma que esse é o momento dos Giants se reformularem, e terem um momento completamente novo, mas isso não tira o fato de que o Eli foi muito, mas muito importante pra toda essa história. Ele se aposenta agora, vai ter um merecido descanso, assim como o irmão dele também, e vai ver as coisas agora de longe. O Daniel Jones deve carregar o fardo dos Giants como quarterback, vários novos jogadores, como o Sakon Barkley, que é mais recente, e tantos outros. Os Giants estão num momento muito difícil, então vem aí de uma temporada, primeiro em 2016, 11-5, inclusive foram pros playoffs, depois em 2017 eles fizeram 3-13, em 2018, 5-11, e aí, quando as coisas pareciam que podiam melhorar, esse ano foi 4-12, o que foi ainda pior, numa competição muito grande que é a NFC, então isso é muito triste. Então, não tem dúvida que é um momento pros Giants esquecerem o passado, e pensarem em outra coisa. Isso não apaga o legado sensacional do Eli Manning. Sempre que se aposenta um jogador muito marcante, é triste, porque parece que a gente perde um pouco, mas ao mesmo tempo, todo ano, a gente tá vendo jogadores excelentes serem draftados, e isso faz parte do esporte, uma geração que se vai, e uma geração nova que chega, tá bom? Então fica esse vídeo aí como uma homenagem ao Eli Manning, por todos os jogos e por todos esses anos, que foi muito bacana, principalmente pra torcida dos Giants, porque pra mim que torço pros Patriots, não foi tão agradável assim. Se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, e a gente se vê, pra quem vai na Urlaker lá no sábado, e pra quem não vai lá, a gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente é falando sobre o Pro Bowl, tá bom? Grande abraço pra todos vocês, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri